Música 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 Com sua alma diga. Tem um novo céu. Uma nova terra vem. Tem um novo metércola. Vou morar. Jeusalém. Se bate de Deus. Ele vem. Ele vem. Com Jesus. Um novo céu. Uma nova terra haverá. A morte e a dor. A morte e a dor. Enfim passou. E eternamente o amor. Em um novo céu. Em um novo céu. Uma nova terra haverá. Em um novo céu. E eternamente o amor. Vão morar. Serum céu. Cidade de Deus É viver Eu viver Com Jesus Mais uma vez em um novo céu Em um novo céu Numa nova terra Amém Reino novo Eterno Amém Vou morar Jerusalém Cidade de Deus Cidade de Deus Eu viver Eu viver Você pode cantar mais uma vez em um novo céu é uma nova terra Vem um novo céu Uma nova terra Amém Vem um novo e eterno lar Comporá Comporá Jerusalém Cidade de Deus É viver Eu viver Com Jesus, Jesus salvei, Jesus salvei.